Alguém vencer Eu lhe darei de comer Da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Alguém vencer Eu lhe darei de mandar E uma pedra com um novo nome Que só quem recebe sabe Isso diz o que é santo e verdadeiro O que tem a chave de Davi Ou que grande pego é a caça e saia de ouro Eu conheço você e Deus escolhe O que é santo e verdadeiro Quem tem ouvidos osso que ele diz Quem tem ouvidos osso que ele diz Quem tem ouvidos osso que ele diz Amém.